Porém, é uma ponta muito importante, porque esse estudo é baseado em pelo menos 30 anos de movimentos masculinos que vêm se abrindo para esse conhecimento. As mulheres, quase desde sempre, estão vindo, estudando, se conhecendo, trabalhando com as deusas, trabalhando com os arquétipos femininos, com a grande mãe, com a menina, com o adolescente. E para nós homens, isso é um estudo muito recente, não tem nem 30 anos. Eu diria que tem 10 anos de aprofundamento em círculos masculinos. Então, é um assunto que, apesar de ser uma pontinha, pequeno, mas ele é de extrema importância, porque abre um caminho para que nós, homens, possamos nos entender melhor e ter uma relação melhor com os nossos pares, as pessoas que a gente está envolvido. Então, é o começo de uma jornada, mas é o começo fundamental. Tendo a consciência desses quatro arquétipos, vocês já podem ter uma noção muito importante de como os homens lidam, podem lidar melhor hoje com as coisas e com as suas relações. E na minha experiência com círculos masculinos, faz muito sentido. Faz total sentido. E na minha experiência com círculos masculinos, faz total sentido.